Vamos agora aos destaques do desporto canadiano. Na divisão norte da NHL, os Edmonton Oilers bateram com o estrondo os Unipeg Jets por 6-1. Em Oroa, os Senators receberam e venceram os Vancouver Canucks por 2-1. No Tire Center, Senators e Canucks pediam forças. O duelo em 8ª foi equilibrado. Josh Norris abriu ativo e Oli Juilevi e golou as contas do jogo. No segundo período, Baderson fez o 2-1 final para os homens da casa. Até ao fecho do jogo, a turma de Vancouver tentou alcançar nova igualdade, mas sem sucesso. Viajamos até o Bell Place, casa dos Winnipeg Jets, por um confronto desequilibrado. Jason e McDavid fizeram dois golos para os Edmonton Oilers. Conor McDavid atirou a contar em três ocasiões. Dreisatle e Nurse fizeram os restantes tentos dos forasteiros. Pelo meio, Mark Schaeffeld apontou o tento de honra dos Jets, que foram goleados em casa por 6-1. And he'll make his way to the Oiler bench, as this one comes to an end, and the Edmonton Oilers will leapfrog the Winnipeg Jets and move into second place in the North Division.